Se você falou, este ano eu troco de carro, uma dica pra você, gente, Samuel Veículos, aqui dá negócio, dá negócio sempre, procedência, qualidade e os melhores preços pra você. Pode levar, gente, este Fox é lindo, eu adoro esse carro, é compacto e espaçoso ao mesmo tempo. Este modelo é 2016, 1.0 e é completinho, completinho. O melhor, a pequena entrada, bem pequenininha mesmo, e 48 parcelas de R$ 889. Agora, se o seu perfil é mais aventureiro, eu indico este carrão aqui pra você, gente. A Estrada 1.8, completinha, 2013, está impecável. Quer saber o preço? Vem pra cá que dá negócio, tá bom? Vamos falar de Sandero? E este aqui é 2019, completo, gente. Carro novo pra você, se você quer saber também, vai ter que vir aqui, aproveita e vai dar uma volta, vai conhecer o carro que você vai se apaixonar. Vem comigo que tem mais oferta, agora eu vou falar do Crossfox, gosto também muito desse carro. Esse Crossfox, gente, é 2013, 1.6. Pequena entrada, mas 48 parcelas de R$ 7,99. E eu vou encerrar falando deste Clio que está aqui, ó, R$ 2.010. Ele tem ar, tem direção, nada de entrada, gente. 48 parcelas de R$ 528. Falei pra você, aqui dá negócio e hoje a gente está gravando aqui na Avenida da Saudade, número 500, mas também tem os outros endereços pra você. Samuel Veículos, vai trocar de carro, seu local é aqui.